Olá, olha que lindo vaso de Lírio do Amazonas eu encontrei para falar um pouquinho sobre essa linda e tropical planta. Lírio do Amazonas tem o nome botânico de Eucaris grande flora. Ela é nativa da floresta amazônica, é uma planta tropical de folhagens densas, bem verdes, brilhantes, muito ornamentais, com inflorescências que surgem várias vezes no ano, com grandes flores brancas e perfumadas. Ela é uma planta que forma um belo maciço e tanto pode ser cultivada em vasos, como podemos ver, como também em canteiros e jardineiras. E uma observação muito importante, ela floresce em ambientes sem sol, só com boa claridade, ou seja, é uma planta que floresce na sombra e em meia sombra. Ela só não aprecia ambientes muito frios e cuidado com as lagartas, costumam atacar folhas e bulbos. E aí, curtiu?